Ele é diplomata e escritor. Eu vou começar com Alexandre Vidal Porto. Por favor, Alexandre. Você está aqui com um livro, um romance, Matias na Cidade, pela editora Record, enfim. Esse livro é lançamento? Não, não. Esse livro foi o meu primeiro romance. Jô, eu lancei no finalzinho de 2005. Acabei sexta-feira passada, entreguei o irmão mais novo dele, a Record também. Vamos ver que destino ali tem. Mas esse foi o meu primeiro romance. Foi só para ver se eu não ia passar vergonha. Não, isso, pelo que eu já li seu, eu já tinha certeza que não passaria vergonha. Agora, a emoção de term... Eu estou falando porque eu estou terminando um livro agora. E é uma coisa que dá ao mesmo tempo uma sensação. É uma tortura, né? E quando termina, é uma alegria intensa. É porque você vê uma obra que não existia e que passa a existir a partir de você. É uma coisa quase misteriosa, exatamente. Eu entrevistei ontem o James Elroy e eu falei, quantas horas... Como é que é para você a vida de escritor que você se dedica integralmente? Eu escrevo 12 horas por dia, às vezes até mais. E o que é bom é o seguinte, quando eu acabo de escrever, eu fico feliz. E é realmente, dá uma sensação imensa de felicidade, de alívio. De alívio, mais que nada. Um alívio alegre. Agora, você foi... Há quanto tempo você está no Itamaraty? Você é muito menino. Eu pareço muito mais menino do que eu sou. Eu estou no Itamaraty há 23 anos. Eu tenho 23 anos de carreira. E aí, quando você fez 40, resolveu ir para Londres... Mais ou menos. Não, eu fui meio precoce. Eu me formei como advogado aos 21 anos. Trabalhei como advogado em Fortaleza durante um ano. E aí, percebi que... Você é cearense? Eu nasci em São Paulo, mas a minha família é cearense. Eu me considero cearense. E, enfim, fiz faculdade no Ceará. E trabalhei como advogado um ano, mas eu senti que direito bancário não era onde eu queria passar o resto dos meus dias. Eu acho que não combina, não combina muito com uma atividade... E aí, eu estava na mesma situação que a dona Inês, de ter de descobrir um destino para mim. E eu pensei que o Itamaraty podia ser uma boa solução. Porque os meus pais não reclamariam, porque era uma saída respeitável. Eu tinha um emprego muito bom em Fortaleza, mas... Mas era uma coisa... Vai ser diplomata, etc. E fui... Exato. Fui para o Itamaraty em 89... Que idade você tinha? Eu tinha 22 para 23. Agora eu tenho 46. Quer dizer, você só vai realmente fugir para Londres daqui a três anos, então... Não, mas eu já fugi para outros lugares. Você, como diplomata, já esteve em quantos países? Olha, eu estive num mesmo país várias vezes e em alguns outros. Eu comecei minha carreira fora do Brasil, na missão junto à ONU em Nova Iorque. Que é ótimo. Era muito bom, eu trabalhava ali, acompanhava a questão da expansão do Conselho de Segurança. Foi muito bom. De lá eu fui para o Chile. Do Chile, eu voltei para Brasília e tal. Sempre tem uma volta. Tem sempre assim, dois, um espaço, pelo menos no meu caso. Eu tive o meu primeiro posto em Nova Iorque, na missão junto à ONU. Fui para Santiago, voltei para Brasília. Depois de Brasília, eu fui para Washington, embaixado em Washington. Fiquei quatro anos em Washington. Depois de Washington, eu fui para o México. Fiquei dois anos no México. A primeira vez em Nova Iorque, quanto tempo você ficou? Eu fiquei cinco anos ao todo e foi muito transformador. Nova Iorque, esse livro sobre o que eu estou acabando, é muito... É quase um tributo que eu faço a Nova Iorque. Ele passa muito tempo em Nova Iorque, se passa em Nova Iorque uma parte, mas uma parte também em São Paulo, que é outra cidade a qual eu me sinto devedor. Então, mantendo as devidas diferenças, você tem uma aura, assim, de Mário de Andrade. Não sei por que, já te falaram. Já, inclusive, eu atuei com o Mário de Andrade na escola. Você fez o papel do Mário de Andrade? Foi, sempre que tinha, assim, aquela história de Semana de Arte Moderna. Mário de Andrade. É o discurso dele, na Semana de 22, eu sabia de cor. Hoje em dia eu esqueci. Esqueceu totalmente ou não quer dizer... Talvez em ter internalizado, mas não, não sei, não saberia declarar, não. Bom, você faz parte da Secretaria de Direitos Humanos Ocidentais. Não, 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 não. Não faz parte? É o seguinte, no período... Foi o que eu falei, ele não é isso. Não, não. Ainda não. É o seguinte, quando eu voltei de Santiago, eu estava em Santiago como diplomata e resolvi tirar um período sabático para estudar, justamente para ver se eu reafirmava as minhas prioridades na vida ou se eu as transformava. E eu fui estudar Direito nos Estados Unidos. Que você já tinha se formado, mas era Direito... Eu já tinha me formado aqui no Brasil como Direito e eu fui para a Universidade de Harvard fazer um mestrado. E a minha intenção na época era pensar sobre várias questões existenciais que eu tinha. Eu não podia ficar sentado embaixo de um coqueiro, esperando que as respostas viessem. E eu fui atrás delas e, enfim, estudei durante um ano, fiz o meu mestrado e voltei para o Brasil para trabalhar na Secretaria de Direitos Humanos, como funcionário público federal, que é o que eu sou, mas na Secretaria de Direitos Humanos. Desculpa. Não, desculpa. E fiquei trabalhando com a elaboração de políticas públicas para Direitos Humanos. E aí você vê muita miséria, né? É. Porque você anda... Você falou em sabático. Isso. Que é uma expressão bem americana, não é? É, um ano de folga, um ano para pensar na vida, um ano para ver o que eu queria fazer. Eu sempre, quando eu vejo a expressão, ou escuto, ou leio a expressão, eu sempre me pergunto se essa, se o sabático é remunerado ou não, ou é por conta própria? Olha, no meu caso não foi remunerado. Mas, nos Estados Unidos, quando você lê, não sei o que, não, ele tirou um sabático. Também, geralmente, é a própria pessoa. Não, eu acho que acontece assim, tudo depende do seu contrato com o seu empregador. Ah, tá certo. O meu empregador é o governo federal. Se eu quiser, simplesmente, para trabalhar um ano, eu tenho que parar de receber. Mas uma empresa particular pode constar? Uma empresa particular, exatamente. Você pode fazer uma negociação e dizer, olha, eu vou estudar um ano, escrever um livro, vou voltar com mais valor agregado que quando eu sair. Então, talvez, valha a pena para vocês me manterem como um empregador. Bom, o gancho para o nosso convite foi um artigo, a meu ver, brilhante, que você escreveu para a Folha de São Paulo, falando da parada gay, especificamente. Isso. E o título era, não é preciso ser diferente para ser gay. Aí, destacam o seguinte, associar a homossexualidade à transgressão e ao excesso pode ter valor estético, mas tem efeito negativo sobre o ritmo do processo político. Os homossexuais podem se tornar invisíveis. É só saberem, simular ou mentir. Quando a primeira parada gay de São Paulo surgiu, um de seus objetivos era justamente dar visibilidade à parcela da comunidade LGBT, que queria afirmar sua existência e entabular um diálogo com a sociedade. O viés era político. O slogan da parada, somos muitos, estamos em todas as profissões, equivalia a uma apresentação. Bom, a partir daí, o que é que você acha que aconteceu e que acaba, no seu ponto de vista, não funcionando a favor da comunidade gay? Olha, Ju, eu acho que é mais fácil, uma das coisas que eu até escrevi nesse artigo particularmente, é muito mais fácil você ir para a avenida dançar, festejar, beber, namorar. É muito mais simples, muito mais fácil, muito mais prazeroso até. Mas eu acho que no atual momento e na atual situação das condições da comunidade LGBT no Brasil, a gente não tem muito o que comemorar. Eu acho que a comunidade LGBT precisa muito mais de passeatas que de paradas. Sabe, tudo bem, parada, a gente tem tantas paradas, a gente pode se divertir em tantos aspectos, mas aquela parada, especificamente, tem um objetivo. E eu acho que carnavalizar ali é contraproducente. Não que eu seja contra a diversidade, não que eu seja contra... Ou agredida violentamente. Ou agredida violentamente, eu acho que nós teríamos, nós poderíamos transformar a parada gay em um grande carnaval. Mas eu acho que não é o caso. E embora eu admire e valorize o esforço todo envolvido na organização de uma parada, eu acho que esse aspecto político da parada, dada a situação da comunidade LGBT no Brasil... Pulverizou-se. Pulverizou-se. Você fez uma diferença aí que eu achei ótima, que eu achei interessante. A gente precisa, em vez de parada, a gente precisa mais de passeatas. Passeatas. A gente quer exigir direitos. Os homossexuais no Brasil precisam de direitos. A gente tem tido até o que celebrar, mas o tratamento, de maneira geral, que os homossexuais sofrem no Brasil. E quando eu digo homossexuais, eu estou incluindo os LGBT, que eu acho uma coisa... As lésbicas, os gays, os transgêneros e os bissexuais. Enfim, o tratamento é muito ruim. É muito ruim. Não há que se aceitar. Agora, você sabe, eu tenho... Eu não sei se eu estou falando bobagem, mas eu tenho a impressão que a ideia, no mundo inteiro, da parada gay, era exatamente um manifesto. Não era uma parada. Era uma... Claro, tanto que a nossa parada... Era uma passeata. A nossa parada era uma passeata. Quem somos? O que fazemos? Eu acho... Por que eu acho que a carnavalização da parada é ruim? Porque eu acho que ali, no dia da parada, o importante é mostrar para quem acha que todos os gays usam uma peruca azul, sabe? Usam um sapato de plataforma de 18 centímetros de altura. Enfim... Não, o título é que precisa usar esse sapato ou ser diferente para ser gay. Não, a ideia é encontrar a sociedade, olhar a sociedade nos olhos e ser reconhecido. Olha, eu sou você. Eu sou o bombeiro que apagou o fogo na sua casa. Eu sou o médico que aparou o seu filho que nasceu ontem. Eu sou o guarda de trânsito que... E o seu médico fez o seu transplante de coração. Isso. Isso. Sabe? E coisas mais comezinhas. Ele não precisa sair de enfermeira na rua. Eu sou o caixa do supermercado. Eu sou qualquer coisa. Eu posso ser qualquer coisa. O fato de ser gay ou não ser gay não define a minha existência. E não define... E ali a parada gay serviria para isso. Para mostrar que, olha, eu sou igual a você. Eu preciso das mesmas coisas que você. Por favor, eu exijo, eu preciso dos mesmos direitos. Me reconheça como igual. E não acontece. E por culpa, eu diria, ou responsabilidade, da parte da comunidade LGBT que não quer se mostrar. Eu preferiria muito mais que as pessoas se apresentassem nas paradas gays como elas se apresentam nos outros 364 dias do ano. Sabe? Porque é isso o que é necessário. Ninguém precisa... Não é um bairro de máscara. A pessoa não precisa se esconder. Não, da mesma forma que se houvesse como se tivesse uma parada hétero, com um carro alegórico, com o cara deitado, uma mulher em cima, mandando beijinho. É, exatamente. E nua, quer dizer, eu acho que não há necessidade, aliás, essa associação é contraproducente. Claro, é contraproducente. Eu tenho amigos de todos os espectros, da drag queen mais tresloucada, a pessoa escondida no mais... No armário do máximo. Exatamente. Eu não tenho problema. Eu acho que isso é uma questão de foro pessoal. Mas deixa de ser de foro pessoal no momento em que você está exercendo a representação de um grupo social que está exigindo direitos. Mas, ali, tem um objetivo político. O objetivo político não é ver quantas pessoas você vai beijar, ou quantas cervejas você vai beber. Não, você pode até beijar e beber depois que o trabalho estiver feito. Mas o que tem ali na parada, eu acho, deve ser um trabalho, uma construção de cidadania. Muito bem, muito bem. Muito inteligente. O texto saiu na folha, eu não me lembro o dia, eu tinha até pedido para... Foi no próprio domingo da parada, Jô. Foi no próprio domingo da parada, folha de São Paulo, 26 de junho de 2011. E, quando a gente ligou, você ainda estava, você não estava no Brasil. Não, eu moro em Washington. Eu moro em Washington, estou me mudando para o Japão, aliás. Dois meses eu soube disso nesse ínterim. Não, eu estava em Washington e recebi um e-mail da produção da Folha de São Paulo, dizendo que a produção queria, conversei com a Anne. E, por coincidência, eu estava vindo para o Brasil, cheguei ontem. E eu falei, não, então ótimo, marcamos. Foi uma feliz coincidência. Para terminar, eu queria saber se você pode se manifestar a respeito da posição do Congresso em relação à homossexualidade. Não estou falando dos loucos, não vou nem citar um nome que não vale a pena. Mas tem loucos, tem loucos e os loucos têm força. E também, querer criar, por exemplo, o dia do orgulho hétero. Posso, posso me manifestar sim. Por favor. Como cidadão, tenho direito. Eu não posso me manifestar sobre questões de política externa, porque, enfim, eu estou numa cadeia de comando e quem fala pelo Itamaraty não sou eu. Mas como Alexandre Vidal Porto, cidadão brasileiro, falando sobre o Congresso brasileiro, eu me sinto muito à vontade. Inclusive, sinto o dever de falar. Olha, eu acho, Jô, que o tratamento que o Congresso brasileiro dá à comunidade homossexual é vergonhoso, para deixar numa palavra. Claro que há esforços individuais. Nós temos agora o deputado João Willis, do pessoal do Rio de Janeiro, que é um luxo para qualquer Congresso. Mas a verdade é que o Congresso brasileiro é irresponsável com a população homossexual, que eles têm de representar e proteger também. Porque o que você vê é o total silêncio. Tudo o que houve de conquista, de igualdade, foi feito, seja pelo judiciário ou pelo executivo. O legislativo jamais se manifestou formalmente sobre o assunto. Nunca houve uma discussão séria, consequente sobre o Congresso. E, ah, não, não fui eleito para proteger homossexuais. Foi sim, porque quando você é eleito, você tem que representar a minoria, a maioria, mas também as minorias. Essas minorias não podem ficar à míngua e deixar simplesmente, ignorar. Não existem esse bando de loucas, não existem esse bando de desumanos. Porque o tratamento que você ouve, você ouve um discurso de ódio, um discurso de desqualificação, um discurso de desumanidade contra a gente como eu e como várias outras pessoas que são homossexuais, mas que isso é um aspecto muito pequeno ou muito isolado da humanidade da pessoa. E ser homossexual não define quem eu sou, não define quem eu possa ser, não limita as minhas possibilidades existenciais no mundo. Além de atribuírem, como eu vi uma americana genial, que é a Fran Lebovitz. Ah, eu conheço. Que é maravilhosa, né? E ela dizendo assim, eles acham... E também uma comediante, a Wanda Sykes... Ela tem um carro, não sei se você já viu, um daqueles táxis antigos. Exatamente. É um táxi, que eram aqueles antigos táxis. Exatamente, ela sai por Manhattan naquele táxi dela. E a Wanda Sykes, que também é homossexual, casada com uma francesa, né? E as duas dizendo o seguinte, eles atribuem a homossexualidade a uma opção, a uma escolha. Eu não vejo ninguém fazendo o contrário, dizendo que o homem escolheu ser heterossexual. Não. E um dia diz, ah, hoje eu vou sair com o homem, hoje eu vou sair com o homem, pronto, tá acabado. Então, esse negócio de querer colocar isso como uma opção... É horrível. E também achar, como hoje em dia, pelo menos nos Estados Unidos, não mais. Mas achar que homossexualidade ou homossexualismo pega, que nem gripe. Você tá com as crianças num parque, chegam dois homossexuais conversando e recolhe as crianças. Recolhe, recolhe, como se pudesse pegar. É, não, eu sempre... Uma coisa que às vezes eu falo com os meus amigos heterossexuais, Eu falo assim, olha, você já tentou, você já pensou em dormir, no caso, pensemos um homem heterossexual. Já pensou em dormir com outro homem todos os dias da sua vida e ainda dar um beijinho de manhã, um beijinho à noite, fingir que ama, abraça. Pensa a tortura que isso deve ser. A homossexualidade é uma questão da humanidade. Eu vejo isso assim, é uma das várias sexualidades, uma das várias manifestações da sexualidade. E a pessoa não escolhe, isso faz parte da humanidade. E aí eu volto para os direitos humanos. A gente tem direitos apenasmente por ser humanos. E isso já nos dá essa missão de continuar. Olha, parabéns, Alexandre Vidal Porto. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Daqui a pouco a gente volta. Bravo!